Olá, boa noite! Domingo à noite, prontos para uma nova semana que começa, né? Hoje, domingo, começa a semana, amanhã, segunda-feira, dia de batente, né? E vocês todos, eu espero, felizes. Conta pra mim, como foi o final de semana? Mas antes, pra quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Cristal do canal, Cristal, Sol, Lua e Estrelas, e te desejo uma noite cheia de amor, uma noite abençoada. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter o sono merecido. E pra você que tá de plantão, que é plantonista, o meu grande respeito, porque trabalhar à noite não é fácil. Opa, tchau! Bem-vindo ao meu canal. Eu vou baixar a câmera e hoje nós vamos juntos perguntar ao Baralho Cigano. Devo abrir meu coração, falar a verdade, dizer pra essa pessoa o que eu sinto, qual vai ser a reação dela, Cristal. Porque muitas vezes nós temos um sentimento por alguém, mas nós não sabemos que atitude tomar. E temos aquele medo, se falarmos, o que pode acontecer. E então, mesmo assim, vão com muito cuidado, tá? Porque que são energias pra milhares de pessoas, não é uma sentença, é uma... Né? Você escolhendo o deck que você quer, com certeza... Alguma coisa sempre vai bater pra você, se você escolheu o deck com bastante atenção, com bastante carinho, a espiritualidade vai lhe dizer com certeza algo que vai ser bom pra você, tá? Selecione aí com cuidado tudo que você assiste, pra que não aconteçam precipitações, ok? Então, vamos lá. Mas hoje eu quero também apresentar pra vocês, a grande maioria já conhece, o canal da Isis Marie. A Isis Marie é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Além da Isis Marie, no final do meu vídeo você encontra o canal do Henrique Secato e o canal do Márcio Banks, tá? Basta clicar na fotografia ou do canal da Isis, ou do Henrique, ou do Márcio e vocês já estão lá. Muitos ainda continuam me perguntando sempre, Cristal, onde eu acho a oração da atração das chamas gêmeas. No canal do Márcio. Não importa em que vídeo você for, praticamente todos os vídeos... Aliás, todos eles têm lá a oração das chamas gêmeas, tá? E olha, eu super recomendo, vocês podem fazer, é fantástico. Cada dia mais pessoas que estão se encontrando, que estão se acertando aí nos caminhos, né? E eu espero que você seja o próximo. Falando nisso, nós estamos chegando no dia 2 do 2, tá próximo, né? E nós vamos... vai ter o portal, o primeiro portal do ano, né? E você, com certeza, está lá pedindo, fazendo o seu pedido, não é? Ops, vamos lá? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós temos 3 decks aqui, você pode escolher aquele que mais lhe chama a atenção. Vou colocar a energia de cada um deles aqui. 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 E aí Vamos lá? A deus eu quero agradecer pela mediunidade, pela clarividência. A todos vocês que estão assistindo o meu vídeo, imensamente grata. Grata pelo teu like, pelo teu gostei, pelo teu joinha, né? Ao povo cigano, obrigado pelo... Acho que as mensagens já chegando firmes aí, ok. Ao povo cigano, a gratidão por ser merecedora da honra de repassar para vocês as mensagens que me passam. E... Então, vamos lá. Nossa, hoje tá forte, né? Sabe quando você sente a mão formigar as mensagens, a espiritualidade bem presente, bem forte. Muito bom isso. Vamos lá. Vou separar o deck número 3. Você pode pedir para... Você pode usar os três decks, às vezes você usa um para perguntar, o outro para complementar, né? Sinta-se à vontade. Cristalzinho transparente, lindo. Se eu me declarar, qual vai ser a reação? Essa pessoa vai gostar? Sim, ela com certeza vai gostar, né? Depois nós vamos ver com o baralho cigano, qual vai ser a reação. Porque a pergunta é, eu devo me abrir, devo falar para essa pessoa? Sim, você deve falar sim, tá? A carta da estrela é uma carta bastante positiva, uma carta que traz amor. É o arcano, né? O arcano maior. E ele traz consigo lembranças de vidas passadas. Então, eu creio, a resposta aqui, eu creio não, a resposta aqui é um sim. Você deve dizer para a pessoa, conversar com essa pessoa, fazer com que ela saiba o que você realmente sente, o que você realmente espera dela, ok? Agora vamos ver com o baralho aqui e também vamos ver que tipo de reação essa pessoa pode ter. Montanha, o coração, a criança. Montanha, a carta da carta, os ratos, o chicote, a aliança, o anel, né? A casa e a lua. Uau! O chicote e a lua é que é algo que aparece assim de cara, né? O chicote e a lua, vocês todos sabem que tem a ver com magia, com, às vezes com feitiçaria ou com orações poderosas, né? Não sei se você, algo que você vem pedindo, vem querendo muito, espiritualidade vem confirmando, você está sendo, teu pedido está sendo aceito, tá? Ou, às vezes, o teu desejo muito forte, o roponopono, alguma coisa que você esteja, né? A carta 11 com a 32, que é o chicote com a lua, mostra movimento de energias aí, tá? A carta da montanha mostra as dificuldades, as barreiras. Talvez vocês morem longe um do outro, talvez vocês, existe aí uma grande diferença, distância entre vocês, né? Porém, existe amor também por parte dessa pessoa. Pra ela vai ser totalmente novo, talvez ela não esperava essa reação sua, tá? Porém, vocês vêm com uma aliança e essa pessoa fica feliz. Eu vejo que aqui a aliança com a carta me mostra um compromisso, tá? Essa pessoa, provavelmente, a reação dela será pensar num futuro compromisso. Os ratos aqui mostram que essa pessoa sente muitas saudades de vocês. Se vocês não estão próximos, ela sente falta, ela sente saudades. Não importa a barreira, o tipo de barreira que existe entre vocês, né? Essa pessoa, ela ficará, ela talvez não confie totalmente nos sentimentos de vocês. Então, é muito importante que vocês conversem, que as coisas sejam esclarecidas. Não é que ela não confie em você, por favor. Ela não tem certeza, ela é uma pessoa talvez um pouco tanto quanto insegura. E ela ficará muito feliz ouvindo isso de você, tá? A carta da casa, do lado da aliança aqui, né? Mostra que essa pessoa tem intenções de ter um futuro compartilhado, algo mais sério com vocês, tá? Então, aqui, a pessoa ficará feliz, ela ficará surpresa. Pra ela ser assim, ela até pode desconfiar que você goste dela, mas ela não tem certeza. Isso pra ela virar de uma forma nova, uma forma muito bonita, muito forte, né? Muito, enfim. Vai ser muito bom vocês falarem pra essa pessoa, tá? E sim, você deve falar. Vamos ver aqui, eu sempre gosto de complementar com algumas cartas do baralho do Vladimir. Os livros, a carta da carta, a raposa e a lua. Aqui eu vejo também a lua mostrando o desejo dessa pessoa de realizar um sonho com vocês. E vocês falando isso pra ela, tá? Ela ficará realmente bastante surpresa. Por mais que ela desconfie de alguma coisa, pra ela ser uma surpresa você abrir o coração pra ela, tá? A carta da carta aqui confirma que, mesmo que você esteja longe, mesmo que você não esteja com a pessoa, que seja, digamos que você tenha um relacionamento online com alguém, você deve mandar uma mensagem dizendo os teus sentimentos pra essa pessoa, tá? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Agora nós vamos ao deck de número dois. Então, esse sim, esse deck de número um, sim, você deve dizer pra essa pessoa, tá? Já abre com o arcano maior a estrela, que é um sim sempre, né? Agora nós vamos ao deck de número dois. A pirate. A imperatriz, sim, porque essa pessoa se sente segura perto de você. Você se apresenta um amor que a protege, ela se sente protegida, ela se sente realizada, ela se sente cuidada por vocês. É um amor que cresce, que tende sempre a estar crescendo, tá? Vamos ver o que a imperatriz, na verdade, quer dizer. Vamos ver o que o baralho quer dizer aqui, porque talvez essa pessoa te vê também. É um sim, você deve abrir o jogo, deve ser sincero ou sincera. Mas, em alguns casos, a imperatriz, nessa situação, pode significar que essa pessoa te vê como alguém que protege ela. Para que o sentimento não seja só um sentimento, paixão, mas algo mais, tá? E, às vezes, até alguém que procura uma segurança em alguém, né? Não sei porque que me veio essa... Vamos lá. aqui já abre com a carta da raposa os lírios confirmam sim absolutamente você deve falar dos seus sentimentos para essa pessoa a carta 16 é a carta que eu vejo a carta da estrela quando sai no jogo ela me vem como uma carta da espiritualidade maior a carta da criança e ela caiu como carta central tá a carta do urso a carta da casa a carta dos peixes nossa que amor lindo a carta da cruz e a carta do homem ok aqui essa aparece essa pessoa sempre muito desconfiada tá essa pessoa uma pessoa que não ela é uma pessoa bastante desconfiada uma pessoa bastante possessiva e um tanto quanto protetora e mandona inclusive tá eu vejo ela um pouco como imperador aqui a imperatriz aqui né então é uma pessoa que protege que realmente aqui eu já tinha visto energia da proteção muito forte e repete aqui tá então aqui mostra esse amor protegido pela espiritualidade talvez vocês estejam num novo relacionamento talvez essa pessoa seja alguém novo que acabou de chegar na vida de vocês ou então pra outros né ou então pra outros né significa que esse romance entre vocês vai dar um novo ou talvez você tenha um grande amigo o urso também representa o amigo nesse caso né pode representar o amigo vocês tem um amigo ou uma amiga e mas vocês guardam lá dentro um sentimento por mais que essa pessoa já desconfiasse dessa situação momento que você falar porque os livros dizem sim absolutamente momento que vocês falarem algo essa criança é essa novidade né dará um impulso e eu vejo essa pessoa se sentindo assim é o que eu queria o que eu disse do do sentimento de proteção né do arcano maior mostra essa pessoa se sentindo aconchegante a pessoa que se sente protegida na casa o encontro de duas almas onde a pessoa sente esse é meu porto seguro tá vocês são um porto seguro e aí vem a carta dos peixes a carta 34 é aquela que eu sempre digo a mais perfeita do baralho é aquela que traz é a prosperidade o amor profundo mostra o quão forte esse sentimento é e aí depois que você abrir os seus sentimentos falar pra essa pessoa haverá uma grande transformação então esse homem ou essa mulher que vocês trouxeram ao jogo vai vai deixar com que as coisas fluem algo entre vocês vai se transformar tá vamos ver o que o vladimir quer dizer aqui para nós eu vou deixar aqui para nós nuvens, a montanha, o cavaleiro e o coração. Essa pessoa é uma pessoa, como eu já disse aqui, bastante insegura e desconfiada. Ela sempre tem dúvidas, talvez ela já observe esse sentimento, ela já percebe que tem algo, mas ela é uma pessoa, eu vejo ela como uma pessoa um pouco insegura, tá? E isso é uma barreira pra ela. O momento que ela recebe essa notícia, ela realmente vai deixar fluir, porque aqui existe muito amor, a carta dos peixes, a carta do coração. Esse amor vai finalmente poder fluir, tá? De forma mais tranquila, mais segura. Então, eu digo sim, você deve se abrir, você deve dizer pra essa pessoa dos teus sentimentos, ok? Opa, tchau, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Agora nós vamos pro deck de número 3, pra você que escolheu o Lasp Lazzle, deixa eu pôr esse deck aqui, meu armarinho. Pra você que escolheu o deck número 3, aquele deck que eu sempre uso pra ciganinha, né? É, o Lasp Lazzle, essa pedra linda e maravilhosa. O arcano que rege a energia de vocês é o mundo, absolutamente sim. O teu abrir de sentimentos vai significar uma mudança grande, é algo que vai se abrir pro mundo, tá? Algo que vai fazer com que essa pessoa se sinta realmente feliz e realizada, tá? Essa confissão vai abrir muitas portas pra você ao mundo. Em algumas situações, até pode significar que você vai se abrir pra algo novo, que algo novo, mas vamos ver o que o baralho tem a dizer. A, o cachorro. O cigano. Como carta central, a torre, a lua e a mulher. Os jardins, a criança. A criança saiu em todos os decks, né? A espiritualidade maior e os trevos. Sim, o mundo se abrirá para você. Essa pessoa também se sentirá feliz. Ela se sentirá como... Que ela estará pronta pra ir, pra viver esse amor com intensidade. A carta do cachorro mostra que nesse deck, muitos dos de vocês são almas gêmeas, tá? Muitos. Isso não significa que todos são. Por favor, isso é uma leitura generalizada, tá? Esse cigano representa a paixão que essa pessoa já sente por vocês. Ela sente uma atração muito grande, tá? E ela pensa muito em vocês. Ela tem, inclusive, sonhos maravilhosos com vocês, tá? A mulher significa você. Pode ser o homem ou a mulher, né? Se você é homem ou mulher, não importa. O que importa é que aqui representa você. Essa pessoa admira você. Pra ela, você é uma pessoa perfeita, uma pessoa linda. A mulher ou o homem dos sonhos dele, tá? Dele ou dela. Quando essa pessoa encontrou você, algo novo aconteceu na vida dela. E vocês, finalmente, dizendo, falando desse sentimento, será como o mundo, as portas se abrindo. Algo fantástico dentro dela, uma grande mudança estará acontecendo. E isso vem abençoado pela espiritualidade maior representada pela carta 16, tá? Apesar de essa pessoa, inicialmente, pode reagir de forma um pouco assustada. Não esperava por isso, né? Porque ela já vem te observando há muito tempo. E, de repente, você chega com essa notícia, né? Ela meio que pode se chocar, meio que depende de como ela é em si, tá? Mas isso vai trazer com ela, com certeza, autoconfiança. Porque ela te admira muito. A carta dos ratos. A carta da lua se repetindo. A carta 20 do jardim se repetindo. E a cruz. Essa pessoa, ela sente por você um grande sentimento de saudades. É como se ela não entendesse o que que é. Afinal, vocês são almas gêmeas. Então, essa saudade que ela sente e esses sonhos que você, tanto você quanto ela tem, são encontros espirituais que já estão acontecendo, tá? Vocês são um reencontro de almas. A partir do momento que ela souber, que ela tiver certeza dos sentimentos dela, uma grande transformação vai acontecer. Talvez, inicialmente, ela possa até, assim, chocada, se afastar. Só que depois da morte vem o renascimento. Vocês voltam. Ela analisa, sente. E vocês realmente vão viver essa grande paixão que o cigano representa aqui, ok? Op-tchá! Obrigada por vocês, por estarem aqui comigo. Conto com teu joinha, né? Com teu like. Com teu gostei. E te vejo amanhã de manhã no novo vídeo. Op-tchá! E aí E aí Obrigado.